O Hospital de Câncer de Barretos inaugurou recentemente o IRCAD Brasil, Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica. O Instituto servirá de referência a pesquisas e estudos científicos e clínicos. Este é um centro de treinamento em cirurgia laparoscópica, ou seja, com o uso de vídeos. A cirurgia minimamente invasiva ou a cirurgia por vídeo não existe mais incisão. São pequenos orifícios onde a gente vai introduzir uma haste com uma câmera, a gente vai literalmente filmar o interior da cavidade abdominal e com outros pequenos orifícios, dois ou três, a gente introduz instrumentos adaptados, instrumentos em miniatura, onde o cirurgião vai acompanhar, vamos dizer, o gesto dele através de um monitor. E quais são os benefícios da cirurgia minimamente invasiva? Um paciente que se submete a uma cirurgia, o mais importante é que ele se recupere rápido da cirurgia e retome uma atividade normal. Uma cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica, ela vai reduzir em muito o período pós-operatório, a recuperação do paciente. Uma outra vantagem também significativa é o risco de infecção pós-operatória, infecção hospitalar, visto que a gente não expõe os órgãos, não expõe a cavidade abdominal a uma possível infecção bacteriana, o risco de infecção hospitalar, no caso da cirurgia laparoscópica, é praticamente nula, é zero. São 7.200 metros quadrados de área construída, auditório para 130 lugares para o ensino teórico, prático e telecirúrgico. Durante os cursos e treinamentos, serão utilizadas tecnologias de última geração que integrarão o ICA de Brasil com os outros dois centros, um na França, o outro em Taihuá. Até hoje um cirurgião brasileiro ou mesmo latino-americano que tivesse interesse em aprender ou se aprimorar nessas técnicas minimamente invasivas, ele tinha que se dirigir a grandes centros, a países mais envolvidos, como os países norte-americanos, países europeus, asiáticos, para poder se formar, porque um centro com uma estrutura que a gente está vendo aqui não existia até agora na América Latina. Com a chegada do ICA de aqui no Brasil, isso vai facilitar, vai permitir aos cirurgiões brasileiros que têm interesse em descobrir essa técnica minimamente invasiva, de se dirigir aqui para Barretos, que geograficamente é muito mais viável, e se formar a um custo muito menor. Legenda Adriana Zanotto